Oh, beberrão desta semana foi eletrizante, isto mesmo, agora com mais marra ainda, Gabriel Bocarrão resolveu enfrentar o gigante da goela seca, no que será que vai dar esta contenta? Atenção gente, vamos nos ajudar. Até que foi justo, o empate ficou bom para ambas as partes e nesta semana eles estarão de volta para disputar o desempate. E você é claro que vai estar ligadinho, não perca, hein?